A polêmica vai invadir sua rede social. Quatro opiniões de quatro cidadãos, sem papas na língua, vai dar o que falar. Fique ligado, porque o coerente, o introspectivo, o radical e o polêmico vai mexer com o psicológico de muita gente. Em janeiro, você não pode perder o programa Expressão Sem Limite. Aqui, na TV Ativo.